O movimento sensual, o movimento é bem sexy, o movimento é bem sexy, já tá chegando o braga boss começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, 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 assim todo mundo Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho até em cima, em cima, em cima Devagarinho até embaixo